Encostou na bola e fez falta. Toca aqui. Era bem aqui do lado. Léo Gomes. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Procurou alguém ali na frente. Eu fico. Opa, que presente pro adversário. O Corinthians não perdeu aqui ultimamente. Já são os cinco jogos. É agora. Boa. A batida. E essa foi por fogo. É fato que a defesa adversária pisou na bola. Mas ele conseguiu na bola com antecipação e rodeu muito dessa jogada. Juninho com capixaba. Caramba. Chutão pra frente. O Corinthians entra em campo depois de uma vitória implacável. Cheia de gols. Os times estão se estudando neste início de partida. Tentando achar o melhor caminho para o gol. A metida de bola. Henrique. Chegou bem. Recuperou a bola. Renato Augusto vestiu a camisa pra 10 na última partida. E agora ele está ali jogando no centro, pelo meio campo. Kahneman. Jogou na frente pra ver o que dá. Léo Gomes. Não. Não pode fazer assim não, meu querido. Eu nem pertei que o botão de tocar... ...de tocar... Ah, mano. Os caras estão passando direto da bola. Ele mandou a bola pra frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançamento por entre a defesa. Mandou a bola pra frente. Vai marcar Everton. Está aberto o placar. Com a vantagem no placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Bola em fio. Vem a batida. Caralho. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola em fio é sensacional. A defesa teve sorte que estava mal posicionado. Léo Gomes. E começa a chover aqui. O Pima já estava com cara de chuva há um tempinho. Abriu ali pela direita. Está aí o cruzamento. Boa. Kahneman. O Corinthians está correndo para tirar o prejuízo no fim do primeiro tempo. Bola enfiada em demarcação. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Renato Augusto. Tentou o passe. Atiu. Uma linda bola. Roger Guedes. Mandou uma bola milimétrica. Pegou toda a defesa despedida. Mas na hora da conclusão, o Jogaderson roubou. E acabou desperdiçando uma grande chance. Jogou a bola lá pra frente. Roger Guedes. Chegou o Jugo. Roubou a bola. Pra mim foi falta. O juiz também achou. O Jogaderson já recebeu o cartão. O Jogaderson parece que nem pode reclamar. Fagner. O juiz aponta o centro acabou o primeiro tempo. Eu não mudaria um time. Mas mexeria no ânimo da equipe. Eu não estou dando o meu jogador. Estou praticamente no meu posição. McChuaderson. O jogo. Great to see you, Bill. Começa o segundo tempo. Corinthians não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa batida. O time conseguiu o contra-ataque. O time abriu o jogo pela esquerda. Nada ao custo. Vem o passe. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado, pelo menos. Meteu a bola pra frente. Boa. Everton vai ter problemas, continuar jogando de costas pro gol. A defesa tá muito bem, não tá deixando ele dominar e nem girar pra finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Recebe de Maria. Deixou pra trás a defesa. E lá vem ela. Cortou pra pontinha da chuteira. Mandou a bola pro ataque. Renato Augusto não está conseguindo jogar graças à marcação. Milton, ele joga tanto que você tem que fazer uma condução coercitiva dele pra fora de campo. Preparou. A batida. A batida. A batida. A batida. A batida. O chute. Olha o gol. Eles querem acabar o jogo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Tem mais ele que continuar em cima. Eu não sei o que está acontecendo com esse time. Tem partida que goleiro. Tem partida que empata. Tem partida que joga bem pra carai. Já fica aqui mesmo. A batida de bola pra frente. Chegou e cortou. Ralf. Abriu o jogo lá na direita. Nossa. Rápido. Falei. Bola ali na ponta. Ela vem por cima. Henrique. Lá vem a bola. Di Maria tá morto. Paulo Miranda. Desarmou o adversário e saiu com ela. Renato Augusto. Fez o lançamento pra frente. O Germano piora ainda. Ele tá morto mesmo. Colocar aqui. Caralho, vou ter que colocar o Yuri aberto aqui. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Juninho Capsaba. Batiu pra frente. Pela ponta esquerda. É, dessa vez a defesa é igual a melhor. E ele perdeu o domínio da bola. Fez falta, sim. Capita o árbitro. Fim da partida. Hoje realmente não era o dia deles. Agora é pensar no próximo jogo e mudar o panorama. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Corinthians. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, pronto. Portá-la em segundo Portá-la em segundo Portá-la em segundo E aí 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 E aí